Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, esse é o DJ no baile, vai socar tua perereca Tá com a meme que se foda, é no baile da Colômbia Que ela foda a noite toda, tá com pisces e nanígua Ela mama a noite toda, tá com pisces e nanígua Ela mama a tropa toda, toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama com pisces e nanígua Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ai 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 Ele encosta, ela possa, ele pica Pela raça vai, vai pro cente a Na gerenta na minha banda Ele encosta, ela prosa, ele pica, ela rosa vai Vai com o sete anos, tá serena pra minha demora Vai com o sete anos, vai com o sete anos Vai com o sete anos, vai com o sete anos Vai com o sete anos, vai com o sete anos Vai com o sete anos E aí, DJ Blakes, lança as porra porra, só manda o original Então vem jogando a tcheca novinha Vai jogando a tcheca novinha Vem jogando a tcheca novinha Vai jogando a tcheca, esse aqui de novo vale vai socar da pereré Tá com a meme que se foda, é no pane da Colômbia Que ela foda a noite toda, tá com princesinha na língua Ela mama a noite toda, tá com princesinha na língua Ela mama a tropa toda, toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama com princesinha língua Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Amém